Aparentemente é um áudio que viraliza em 2023 junto do emoji de rosto de dinheiro, mostrando sempre algo caindo, principalmente pessoas. O responsável pelo áudio é o youtuber espanhol Dani Rep, de 26 anos, que tem um canal com mais de 12 milhões de inscritos. Ele pra gente é como se fosse o Lipão, o cara é viciado em GTA V. Tanto que no nome dele tem também escrito mais seis vídeos diários de GTA V. A origem do áudio viral veio de um vídeo dele enviado tanto ao TikTok quanto ao Short, em 25 de junho de 2023, intitulado de Aparentemente. Um mês depois do envio original, em julho de 2023, a conta do TikTok CrisCMP pegou esse vídeo e fez uma edição modificando a voz e adicionando legendas que retratam junto de emojis o que o youtuber espanhol fala. A parte que virou meme foi quando Daniel fala aparentemente, isso porque ele ia cair no mar. Porém, devido a sua vasta experiência de anos jogando GTA e mais de seis vídeos diários, ele brinca e volta à superfície. E tudo isso junto com o efeito na voz dele, mas o seu gemido deixa tudo ainda mais engraçado. Esse vídeo do usuário CrisCMP foi o responsável por iniciar a tendência com o áudio junto do emoji do rosto com cifrões, pois seu vídeo recebeu mais de 10 milhões de visualizações, inspirando no mês de julho em diante, vídeos mostrando algo caindo, especialmente pessoas. Justamente pelo áudio viral falar, aparentemente parece que cair. Só pra você ter uma ideia da popularidade, a hashtag aparentemente conta com mais de 500 milhões de visualizações. Por motivos do idioma, o vídeo se espalhou por toda a América Latina e também na Espanha, o que rendeu milhares de vídeos. O aparentemente é um bordão conhecido do youtuber espanhol, pois ele fala isso em muitos de seus vídeos. É interessante notar esse poder de ligação que os memes entre os países têm. Há um tempo atrás foi o Estou Loco, que viralizou no Brasil. Agora o aparentemente, que veio originalmente do lipão espanhol.